Vou mandar um papo reto, sou o MC Celo Chegando na parada, com um novo sucesso Eu gosto de cantar e a galera encantar Com as minhas músicas, as minas vão virar E vão ficar louquinhas, querendo me abraçar Os manos, as minas Com o MC Celo, a galera toda pia Os manos, as minas Com o MC Celo, a galera toda agita